Olá, olá! Olha aqui sua agenda outra vez! E você, é claro, sempre antenado pra saber o que vai rolar nesse fim de semana. Quer saber onde? Então vamos que vamos! O Serviço Social do Comércio está realizando a exposição O Compadre de Ogum e Serigrafias de Caribé. A mostra é com obras do artista plástico Júlio Bernabó. Acontece no Memorial da Balaiada e vai estar aberta ao público até 27 de agosto. Vale a pena conferir! Hoje começa o Novenário Jubilar em comemoração aos 75 anos da Diocese de Caxias. A programação festiva segue até 27 de julho. O evento conta também com a primeira exposição religiosa da Diocese, que é aberta ao público. Você, com certeza, vai marcar presença! Amanhã, sábado, dia 19, vai rolar a festa no povoado Poço Dantas, próxima ao Engarro do Zé Agilino. Por lá, muita animação com a banda Harmonia e os Maranhenses e pica-pau dos teclados. Tudo isso a partir das 20h. Ah, haverá ônibus do Cícero Porrozeiro saindo de Caxias. E a organização é de Hernandes e Mundorca. E no domingo, tem festa no Barbacu Evento no Balneário Veneza, com o forró Nova Geração Esquema 4, 40 graus de forró. Tudo isso a partir das 16h. Vai lá! E pra você que quer também ter seu evento divulgado aqui na nossa agenda, basta enviar todas as informações para o nosso e-mail, No mais, é claro que você já sabe. Brinque, divirta-se à vontade, mas lembre-se, com muita responsabilidade. Fiquem com Deus! Até a próxima sexta! Tchau, tchau!